Agora um caso triste e gravíssimo. Um homem morreu após ser linchado em São Paulo por conta de uma acusação falsa. O caso aconteceu no bairro Peacará, na quinta-feira passada, quando a vítima, identificada como Osinho Vicentes Guedes, de 49 anos, dirigia uma moto que pegou emprestada de um amigo para buscar a chave de um ferro velho, quando alguém gritou, pega ladrão, e provocou uma reação violenta em quem passava pelo local. Ele foi agredido por quatro homens com um capacete, um pedaço de madeira e chutes. Osinho foi internado no Hospital Santo Amaro, gravemente ferido, mas não resistiu e teve a morte cerebral decretada ontem. O dono da moto confirmou ter emprestado o veículo e o irmão da vítima afirma que a família anseia por justiça e que isso não vai ficar assim. Segundo o irmão, esse Osinho era muito querido e não tinha nenhum antecedente criminal. O caso foi inicialmente registrado como lesão corporal, mas com a morte de Osinho foi modificado para homicídio. Ainda não há informações sobre os agressores. A Secretaria de Segurança Pública diz que está investigando o crime.